Pois é, estamos ao vivo aqui na TVCHD. Hoje à tarde tem seleção brasileira feminina e está de volta. As jogadoras do Brasil entram em campo pela primeira vez após a disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Bom, hoje é a partida Brasil e Argentina. Será disputada às 16 horas horário de Brasília, 15 horas aqui em Três Lagoas, no estádio Hermano e Satiro, o amigão em Campina Grande. Vocês estão vendo imagens aí do treino que elas fizeram ontem, o último treino antes da véspera do jogo de hoje. Com uma nova etapa pela frente visando a disputa da Copa América. A técnica Pi e sua comissão técnica apostam na união desses novos talentos e também das jogadoras já consagradas na seleção canarinha. Ao todo, seis atletas foram convocadas para a equipe principal. Olha o nome de quem foi convocado pela primeira vez. Estão duas recém-promovidas da seleção feminina sub-20. As defensoras Lauren e Bruninha e também que completam essa lista de estreante é a Lorena, a Catrine, a Yasmin, que é do Corinthians e a Thaís. Concentrada na Paraíba, para essa janela da data FIFA, que se estende até o dia 21 de setembro, a seleção feminina disputa nesta sexta-feira o primeiro dos dois jogos preparatórios contra as hermanas. Neste período ansiosa para testar o seu plantel em um clássico sul-americano, a técnica Pi aí falou da expectativa dos compromissos diante da Argentina. Bom, a técnica também comentou aí sobre essas novas jogadoras que vêm aí renovar aí o plantel. Bom, se liga. Bem, tem sido fantástico ter essa recepção, as pessoas falando oi, eu adoro isso. Posso imaginar que foi muito, assim, eu posso dizer que foi muito legal, é refrescante. Mas é também muito refrescante com essas novas jogadoras. Agora nós estamos fazendo os planejamentos para a Erika. A Catrinha, a primeira vez que ela vai ouvir essas ideias, é refrescante, eu gosto dessa nova atmosfera e estou ansiosa para o jogo de manhã. Espero vermos algo diferente da Olimpíada. Bacana, hein? Vale a pena aí você acompanhar aí essa partida que será transmitida aí nos canais fechados, hoje então, às 15 horas. E muitas dessas jogadoras fazem parte de um clássico que está disputando o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, isso mesmo. Tem jogadoras do Palmeiras e Corinthians. Uma delas é a Yasmin Ribeiro, lateral, que falou aí dessa convocação e de poder estrear com a camisa da Seleção Brasileira. Confira. Como eu lidei com isso, foi basicamente trabalhando, né? Foi um período que, assim, realmente gerava aquela ansiedade um pouco, aquela expectativa mesmo, mas eu não podia fazer mais se não trabalhar. Então, foi um período que eu aproveitei bastante para continuar o meu amadurecimento. E nesse período, realmente, eu amadureci muito dentro do jogo, fora dele também. Então, acho que é isso. Trabalhando, a gente sempre espera, né? Quando você está num momento bom, acho que quando você está num momento bom, você acaba esperando muito uma convocação, alguma coisa. Mas, é, eu creio e eu tenho total convicção que as coisas têm seu tempo, Deus tem tudo preparado. E eu esperei pelo meu momento, agora sinto que ele possa ter chegado, e aí vai depender de mim, né? De trabalhar bem aqui, mas a coisa que eu preciso fazer, o que eu posso fazer, realmente, é trabalhar. E o assunto ainda é Seleção Brasileira, só que agora dos homens, mas sai o campo e entra aí o futebol de salão. Chegou a segunda vitória da primeira fase na Copa do Mundo, disputado lá na Lituânia. O jogo foi ontem, na quinta-feira. Os brasileiros derrotaram a República Tcheca por 4 a 0. Apenas 4 a 0, isso mesmo, na Arena da Cidade de Klaipeda, pela segunda rodada do Grupo D. O resultado praticamente garantiu aí o Screte Canarinho nas oitavas de final, já que os dois primeiros do grupo passam na fase diretamente, além dos quatro melhores terceiros colocados entre as seis chaves. O Brasil lidera o Grupo D com seis pontos e 12 gols de saldo. Três pontos à frente dos tchecos e também do Vietnã, que também, nesta quinta-feira, venceu o Panamá por 3 a 2. A seleção da América Central, adversário dos brasileiros, no próximo domingo, às 10 horas da manhã, horário de Brasília, não venceu nenhuma partida. O Brasil dominou as ações maior parte do primeiro tempo, mas parou nas boas defesas do goleiro tcheco. E aí, rapaz, foi difícil, hein? Apenas no segundo tempo, aí sim, o atacante aí, os atacantes da seleção brasileira conseguiram aí furar aí o bloqueio do goleiro e foi 4 a 0. Bom, tá aí imagens pra você dos melhores momentos desse jogo aí de futebol, da Copa do Mundo de Futsal. Nem até vai, rapaz, você viu? Ê Brasilzão, hein? Bom, seguindo aqui com o RCN Esportes, ainda falando de futebol. Diretor, eu vou pra câmera 3, porque essa merece, viu, diretor? Estou aqui, ó, na 3. Chegou ao fim a história de Daniel Alves e o São Paulo. A diretoria do São Paulo rescindiu o contrato ontem com o jogador Daniel Alves. Sabe qual que é o salário da criança? 1 milhão e meio. O São Paulo deve 18 milhões a o Daniel Alves, mas já entrou em contato com os agentes dele, e vai pagar parcelado durante 5 anos aí essa... Eu não sei se é música triste. Eu não sei se é música triste, porque a torcida São Paulino tá feliz... Não, não, é, os 18 milhões pro São Paulo, é triste. Mas a torcida tá feliz da vida. Tchau, Daniel Alves, tchau. Vai com Deus, ó, vai com Deus. Bom, e a diretoria se pronunciou aí sobre essa rescisão. Confira. Ao meu lado, Muricy Ramalho, nosso coordenador de futebol. Rui Costa, nosso executivo de futebol. Estamos aqui para fazer um pronunciamento a respeito da questão do jogador Daniel Alves. Daniel Alves e Miranda estavam servindo à seleção brasileira e deveriam hoje ter se apresentado para começarem os treinamentos normais visando os próximos jogos do São Paulo. Miranda compareceu, treinou normalmente, mas Daniel Alves não compareceu. Fomos comunicados por seus representantes que Daniel Alves não retornará ao São Paulo enquanto não houver o ajuste da dívida financeira que o São Paulo tem com o atleta. Dívida essa que o São Paulo reconhece, tanto que na última semana já fez uma proposta buscando justamente o entendimento e o acerto dessa dívida proposta que não foi aceita pelos representantes do atleta, algo comum, e a negociação continuará envolvendo o departamento jurídico e o departamento financeiro. Do ponto de vista do departamento de futebol, nós comunicamos e tomamos a decisão e comunicamos ao técnico Hernan Crespo que Daniel Alves não estará mais à disposição para atuar no time do São Paulo. Vale sempre lembrar que o São Paulo é mais importante do que todos nós. Todos nós trabalhamos em favor da instituição. Ninguém, nenhum de nós inclusive, é maior do que o São Paulo Futebol Clube. Graças a Deus, Daniel Alves, se foi, está aí menos um problema para o São Paulo. Agora, quem está na berlinda mesmo aí, já sofrendo a pressão, inclusive da torcida, é o argentino Hernan Crespo, que duas derrotas, né? Dois trágicos na Libertadores foi eliminado e na Copa do Brasil também foi eliminado. Só o título paulista 2021. Ei, Hernan Crespo, hein? Galera, não está muito boa com você não, irmão. Abre do olho e outra coisa. No Brasileirão, São Paulo está lá embaixo, hein? Bem próximo ali da zona da degola. Uma derrota agora domingão, meu irmão. Estamos lascados. E outra coisa. O Rogério Senna, muita gente estava comentando, inclusive, que o Rogério Senna poderia voltar ao São Paulo, né? Caso a situação ficasse pior ainda. Só que o Rogério Senna está lá na Europa estudando como técnico. Então, vamos ter que aguentar o Hernan Crespo ainda nessa reta... Não, o Rogério não volta com o goleiro, né? Não, o Rogério não volta com o goleiro, porque ele já aposentou já, meu amigo. Ah, mas o Volpe é outro, meu Deus do céu. Ei, Volpe, hein? Deixa eu mandar uma boa tarde aqui para a Daiane Oliveira. Obrigado aí, o meu amigo que sempre está aqui batendo o cartão conosco, o Ivanilson da Silva, lá da Vila Piloto 2. A Sara Cristina também está aqui comigo. A Leisiane Lima. Sempre vocês, muito obrigado pela companhia. Rápido intervalo. Volto já. Rápido intervalo. Tchau, tchau.